Xadrez 4,5. Como jogar. As regras são as mesmas do xadrez regular, exceto por essas mudanças. Para uma revisão dessas regras, confira este vídeo. Arrume as peças, mas antes que os jogadores escolham as cores, um jogador é escolhido aleatoriamente. Começando pelo branco, o jogador escolhido faz 5 lances para o branco e 4 lances para o preto, alternando jogadas entre as duas cores. Todos os movimentos devem ser legais. E o jogador escolhido pode optar por capturar peças se quiser. Depois de terminar, o segundo jogador decide qual cor gostaria de jogar no restante do jogo, e o jogo continua com as peças pretas fazendo o próximo movimento.